Olá, professora! Nesse vídeo eu vim trazer uma sugestão para você introduzir a multiplicação com as suas crianças de um jeito lúdico, super significativo e diferente dos outros que você já viu. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou a mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e essa aula vem trazer uma sugestão muito prática, muito interessante para você trabalhar a multiplicação com as suas crianças. Geralmente, nós começamos a multiplicação, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errada, nós começamos a multiplicação com dobro, triplo, não é assim? Depois a gente vai para o quádruplo. Bom, mas tem um jeito mais fácil e super interessante de ensinar multiplicação para a sua criança. Hoje eu montei o desafio da RoboTime que chegou aqui em casa, que é a confecção do relógio. Então, eu confeccionei aqui um relógio para trabalhar um assunto, uma aula maker com as minhas crianças. E aí, qual é a sugestão aqui para trabalhar a multiplicação? É mais fácil do que o dobro, mais fácil do que o triplo e ainda é muito significativo porque faz parte do cotidiano da sua criança. Para olhar as horas em um relógio analógico, a criança precisa aprender a contar de 5 em 5. Por quê? Para olhar os minutos, ela precisa saber contar de 5 em 5. Afinal de contas, se o ponteiro estiver no 1, são 5 minutos. No 2, são 10 minutos. Nos 3, 15 minutos e assim por diante. Essa contagem de 5 em 5 nos leva a soma de parcelas iguais, que é uma das primeiras ideias da multiplicação que nós trabalhamos com as nossas crianças. Então, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, aprender a contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha a meia hora aqui, né? 35, 40, 45, 50, 55, 60. Que é a hora completa, que é o número 12 do relógio. Bom, depois de ensinar a contagem de 5 em 5, a gente vai para a multiplicação. Se o ponteiro dos minutos está lá no 8, quantos minutos eu tenho? Então, 5 vezes 8, 40. E aqui você faz essa introdução. Por que que eu disse, né, várias vezes que isso é mais fácil do que trabalhar o dobro, que isso é mais fácil do que trabalhar o triplo? Porque os resultados aqui do número, dos múltiplos de 5, né, sendo todos terminados em 5 e 0, 5 quando é ímpar, 0 quando é par, a criança tem uma facilidade maior de se lembrar desses resultados. Aí, depois que você trabalhar, né, a multiplicação dos 5, baseada no relógio, você introduz o dobro e o triplo, porque as crianças aqui já entenderam que a soma de parcela é igual e vão entender melhor a multiplicação. Eu tenho certeza que assim os seus alunos vão aprender com facilidade e com muita alegria, se elas puderem montar um relógio também como esse, vai ser super bacana. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like e se você quiser, né, receber as caixinhas, me conta que eu te dou o endereço, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande beijo e até a próxima!